Ministério do Saúde se estende o metodo Vigilância Centinela para o município de Roto. A extensão do metodo Vigilância Centinela se implementa no Centro de Saúde do município de Roto. O metodo é o sucesso de ir ao município que está na rua Icos. O esforço de Vigilância Centinela determina se ir a uma transmissão em a comunidade de Calais, na parte de Rela. Estou hoje no meu dia. Equipa Vigilância Epidemiológica do município Lixanian recolhe 79 amostras espécimes, 27 negativos, o resto se errei em resultado do laboratório. O Ministério do Saúde prepara relamos plano a ação ato expande método Vigilância Centinela para o município no Centro de Saúde de Roto e a Timor-Leste em Larantoma e a Semana Hirakmai. Do reporta-voz Centro Integral de Gestão de Crise Rua Maria de Arroz durante a implementação e a município de Lixanian, equipa Vigilância Epidemiológica consiga recolha amostra epidemia nulo. Os cidades têm resultado negativo, Rua Nulo Rascenquito, não se errei em resultado do laboratório Tolu Nulo Rascentolo. Reportagem TV Rua Nulo Rascenquito